Oi gente, 6h20 da noite, a hora que a gente chegou na praia foi essa. Estamos desde 7h da manhã pra vir pra praia, 9h da manhã a mamãe já tava me perturbando. Aí eu fui na academia, depois a gente foi almoçar, aí demorou bastante. A gente só conseguiu chegar de noite. A gente tem um problema com o horário, né amor, que a gente nunca consegue chegar no sol. Ou já chega até de noite, ou chega até chovendo. Incrível. O único jeito que a gente pegar o sol, acho que a gente dormindo aqui hoje, acordando só amanhã. Aí a gente vai pegar esse solzinho. Ó quem tá aqui no meu colo. Já curtindo a segunda vez de praia. Veio, 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 veio na praia já uma vez. Agora com 3 meizinhos tá vindo de novo. Maiorzinho. Meu Deus. Olha. A Sofia já foi fazer a tartaruga dela. A mamãe não pega o bebê pra poder botar na canga, pra ver o que esse bebê vai fazer. Olha a tartaruga. Olha o que chama tartaruga. Olha a tartaruga da Sofia. A Sofia falou que hoje não vai entrar na água, porque já tá tarde. É, é tarde. Que vai só brincar na areia. Ainda tem algumas pessoas na praia, ó. Olha o céu como é que já tá preto. Tá azul no caso. Tá azulzinho o céu. Significa um azul escuro. Olha, o céu tá bonito, não tá? O céu tá bonito, gente. A azul escuro. Pra lá tá cheio de gente, mas já tá tudo meio que escuro. Ela tá com nebrina e não dá pra ver. E a mais mais tá aqui, ó. Ah não, a mais mais tá ali. Essa aqui é só a mais. Já quer a mais mais. Né, filho? Quase que eu confundi, né? É. Quase que você chamou o truque. Eu não gostaria disso. Isso aí. A mais a mais é só a Sofia. E a Isa é a mais. A mamãe vai pegar agora. Gostaria muito que a mamãe botasse ela na... Vai. Quer sair não? Quer sair não, velhinha? Mãe! Oi, meu amor, fala. Vamos fazer um castelo. O papai só veio aqui pra descansar. Não vim nada. Não vim pra brincar. Não vim pra fazer nada. Só descansar. Mãe, tem que estudar o bebê com o papai. Ah não, isso não é descanso. Ah, a Sofia quer que alguém me dê o bebê, que é pra mamãe brincar. Bota o bebê na canga, amor. Mãe, ela não vai querer ficar muito deitada. Deixa lá. O problema é só vocês ficarem brincando aí que é jogar areia na menina. Né, Belinha? Fala pra mamãe. Mamãe, então vocês não me jogaram areia com a canga. Não vai? Não vai botar ela na areia, não? Não, eu tô enrolando ela. Tá meio frio pra ela, né? Já vou estar enrolada na areia? Na canga? Mãe, eu vou passar a canga na areia. Tá bom, pode filmar. Muita filha, Belinha. Muita filha. Gente, já começou a esfriar. Já tô sentindo um friozinho. Aquele clima de montanha. É. Tô filmando sem lanterna. Agora eu joguei a lanterna, melhorou. Agora dá pra ver até... E a água, ó. A água ali na frente. Aí o azul da água lá no final se confunde com o azul do céu. Fica tudo escuro. Aí sobe mó escuridão. Que viagem tá essa praia hoje. Ainda tem um cachorrinho, um petzinho correndo atrás. O petzinho parece que é um rato. Que menino. E... O pessoal que chegou... O Felipe já tá na praia há um tempão. O sol foi embora. A sussur. Gente, quem sabe que fazia? É. Quem sabe que fazia o castelo de areia? Deixa o like. Eu não sei fazer. Mas tenta, filha. Tem que pedir... Ih, tem que pedir pro pessoal comentar. Como que é que faz? O que é que falta? Como é que faz, pessoal? Porque... A Sofia tá tentando. Ah, o papai já tá tentando fraquinho. Deixa eu ver aí, Isa. E aí, Isa. Como que tu tá aí? Já tá na canga? O papai falou que você ia gostar. A sua casa voltou de cabeça pra baixo, né? Aí fica mais difícil de você gostar de cabeça pra baixo, né? Vai lá, mamãe. Eu gosto mais de cabeça pra cima, mamãe. Eu gosto mais de cabeça pra cima. Olha como ela tá gostando da luz. É. Eu acho que ela gostou da praia, do climazinho. Olha o castelinho da Sofia. Ai, deu ruim? Meu Deus. Vai. Vai da piscina que eu vou trazer água pra te ajudar. Ah? Ah? Ih, você botou daqui? Você botou? Olha o biquinizinho dela, de princesa. O maior. Ih, amor. Gostou, amor. Aí quer que tu bota ela na canga de novo? Mas bota virada de cabeça pra cima. Não, cara. Bota ela na canga e depois joga o paninho por cima. Mas, pô, tá botando de cabeça pra baixo. Essa mãe é muito desastrada. Olha como é que ela bota a canga de cabeça pra baixo. Ela riu, meu. E acha que o bebê vai ficar muito o mais feliz do mundo. Faz da estrelinha, filha. Faz da estrelinha. Eu não sei, pai. Agora tenta. Você consegue. É, na areia tu consegue. Se tu cair, vai cair de cara na areia. Igual que cara no chão. Vai, tenta. Tenta fazer a estrelinha, vai. Tá gostosinha. Tu só não pode jogar a areia na tua irmã. Faz dali, ó. Dali, ó. Por que não, meu amor? Isso, dá aí, faz. Por que não, meu amor? Vai ficar chorando. É a estrelinha, de lado. De lado, com a mão só. Bota uma mão só e depois você bota a outra. Bota isso, bota isso, vai. Já entrou a areia? E aí, Isa? A Isa gostou bem, ela está até conversando. Onde você é, meu amor? Com a mão fechada. E aí, Isa, você gostou? Tu gostou? Tu gostou muito ou gostou pouco? É? Nossa, a gente não sabia que você não tem tanto de areia. Olha a letra. Meu Deus, tu já está fazendo uma bagunça na canga, mãe. Já botou o pé na areia. Meu Deus. Ó, mamãe, eu já botei meu pé na areia, mamãe. Que bagunça, meu amor? Olha lá, mamãe, meu pé na areia, estou fazendo bagunça. Que bagunça, que bagunça. Aí, Sofia vai lá buscar o que ela fez uma piscina. Só na beirinha. Vai lá com ela na água, meu. Minhas três meninas indo embora lá, ó. Não dá nem pra... Pra focar legal, porque a tarde de noite a câmera embaça. Ainda tem gente na... Ainda tem gente na praia, ó. A galerinha aqui. Já tá voltando uma sereia correndo. Só que a minha sereia não pegou água, não. Não, não dá pra sereia. Fala, minha sereia. Não pegou água, não? Não, não dá pra sereia. bem fundo, faz um buraco bem fundo a mamãe já vindo também com a super bebê belinha olha como ela está cansada, só de ir e voltar vida de mãe não é fácil mas, ela escolheu assim vida de mamãe é difícil é difícil, é difícil e aí belinha e aí belinha está fechando o logo aí está rolando até o pagodinho já a galera tudo feliz está curtindo a praia aí vai lançar ó a belinha chorou Sofia sorriu a galera curtindo aí água de coco, cervejinha pé na areia valeu valeu, valeu pessoal dia de praia com Sofia e aí e aí e aí e aí e aí